Muita gente preferiu não pegar estrada ou viajar por perto neste feriado para economizar combustível. Em Taubaté, shoppings, bares e o sítio do Pica-Pau Amarelo atraíram moradores e turistas. É, o movimento no shopping de Taubaté parece que está voltando ao normal. Cliente na loja, praça de alimentação agitada, pessoas como esta chilena, que mora há 40 anos na cidade, sem combustível no carro, estava há uma semana sem sair de casa. Meu marido deu prioridade para o trabalho dele e não para passear. Hoje estamos passeando porque os carros estão todos com gasolina. E eu já passei por isso e eu sei como que meu país já viveu uma coisa assim. Então eu acho que a gente tem que ir devagar, tranquilo. Ao ar livre, a dona Benta estava até achando estranho tanta tranquilidade no sítio. Não tinha muita gente para contar a história e bater aquele papo. Mas aos poucos o pessoal foi chegando. Família reunida, aquela diversão e registro entre pai e filho. Até apareceu gente de São Paulo, pela primeira vez nos últimos dias. O Wallace estava aproveitando a calmaria para matar a saudade da infância. Deu um jeito, abasteceu o carro e manteve a programação no Vale do Paraíba. À noite vamos pegar uma fila para abastecer, para a gente dar prosseguimento ao nosso passeio. Que seria Pindamonhangaba, Campos do Jordão. Voltamos para cá e vamos para São Paulo. E quem estava adorando a tranquilidade do sítio era o Arthur, de Jacareí. Dois aninhos. A família preferiu passear por perto para não correr o risco. A gente preferiu ficar mais por perto, levar a criança para dar uma distraída também, né? Porque não teve aula essa semana. A Marina, bom, dá para perceber que ela estava animada mesmo para passar o feriado na cidade. Eu gosto de brincar no parquinho. Tá legal assim hoje para brincar no parquinho? Tá vazio? Como é que é? É muito legal, muito legal! Ficar um pouco parado não dá para ficar rodando muito de carro não, porque está sem combustível, né? Essa é a rotina do feriado de quem optou por descansar por aqui, depois de 10 dias de greve dos caminhoneiros. A rotina nesse bar também é atípica. No feriado, geralmente, não abre. Mas como o estoque estava cheio e a clientela estava sobrando na cidade, então olha só, por que não arriscar? E não é que deu certo? A gente já faz o estoque por causa do inverno ser um pouco mais fraco, para não precisar fazer a compra, né? Para não precisar investir na compra. A gente já faz o estoque e, consequentemente, por causa do feriado, a gente aproveitou essa... O pessoal ficou na cidade, essa crise do combustível. E hoje está lotado, graças a Deus. Nesta mesa, o feriado teve viagem para Ubatuba cancelada. Mas foi bom para reunir parentes que não se viam desde o começo do ano. Quando começou essa confusão da gasolina, a gente resolveu... A gente até conseguiu colocar a gasolina, mas resolveu ficar em casa. Foi muito bom, está sendo uma delícia. Está sendo melhor a emenda do que o soneto. E olha, o feriadão prolongado continua para muita gente. Tem programação com dança, música e muita comida boa na região. Vamos às dicas, hoje tem agenda cultural. A programação do Festi Dança em São José dos Campos segue neste feriado. Daqui a pouco, às sete e meia da noite, tem uma mostra competitiva de balé e dança de salão no Teatro Municipal. Já no SESI, no mesmo horário, tem espetáculo de dança sobre solidão e outras emoções humanas. Amanhã, as atividades começam às uma e meia da tarde. Já quem subiu a Serra da Mantiqueira neste feriado vai encontrar muita música eletrônica hoje, a partir das dez da noite, com a banda Chemical Surf. Entrada a partir de cem reais. Amanhã, quem agita a casa de shows Café de la Musique é a cantora Ludmilla, com o show Baile da Favorita. Ainda em Campos do Jordão, começou hoje o primeiro Festival da Terra, Reconexão e Sustentabilidade, no Museu Felícia Lerner. O evento, que tem workshops, palestras e bate-papo em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente, vai até sábado. A entrada custa entre cinco e dez reais. Em Tremembé, tem opção para quem vai folgar amanhã e gosta de comer bem. É o Festival Gastronômico e Cultural Festa do Arroz 2018, que foi prorrogado para este final de semana. Além das barracas com as delícias feitas com arroz, tem também programação musical. Começa ao meio-dia, na Praça Geraldo Costa. Bom, com combustível não é importante aproveitar o feriado, né, Otário? Nem precisa pegar a estrada, tem bastante coisa aqui na região. A gente termina aqui o Bande Cidade, um ótimo feriado para você. Continue com a gente, fique agora com o Jornal da Bande, as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, bom feriado. Até amanhã.